Um alô para a galera do Barali, presente também, vocês dão o meu coração, vamos! Tá bonitinho, tá bonitinho, tá bonitinho! 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 E toda a sainha minha boca Eu vou ser tuos E toda a sainha E a sainha E a sainha Eu não tô aqui Eu não tô aqui E aí Eu não tô aqui Eu não tô aqui Nada se engança E aí É o dia Tinta de mim Eu não tô aqui Não sou maluco, não sou maluco, não sou maluco 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 Agora quanto a ti Vai curar Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL